Solta. Se divertir, estudar e respeitar os pais em casa Quero o progresso, mas cê espera Enquanto isso, tô na lá Vendo com a bíblada ao cantar Daqui a pouco sou eu, passa na visão para o mundo E ser referência pra quem busca um bom futuro Antes de jogar, escute o conteúdo Na voz é o MC GG e não se canta pelo mundo